Sábado, é dia de tag. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho de trazer-vos uma tag, a tag dos sentimentos. Foi uma tag que eu vi num canal brasileiro da Beatriz Paludetto e que achei muito interessante, que é uma tag pequenina e são poucas as categorias e, portanto, que está ligado cada livro a um sentimento. Então vamos lá. Primeiro, Conforto. Um livro que te deu conforto. Ora, um livro que me deu conforto foi um livro que eu li há muito pouco tempo, que foi Um Homem Chamado Ove. Foi um livro muito doce, um livro que vocês vão ter ainda a opinião no canal. Eu acho que é um livro que toda a gente já leu menos eu, mas finalmente li-o. E realmente é um livro que me confortou, apesar de tudo, é um livro que me deu algum conforto e alguma tranquilidade. Dois, Felicidade. Um livro que lhe deu felicidade. E aí eu lembrei-me dos Leões da Cecília, que foi um livro que me deu felicidade, porque ver aquelas pessoas conseguirem superar as suas próprias dificuldades, conseguirem ser melhores do que aquilo que elas achavam que poderiam ser, foi algo que me deu felicidade e que me alegrou por elas, a tal ponto que eu estou esperando ansiosamente a continuação do livro. Três, Tristeza. Um livro que deixou você triste. E aqui, A Coragem de Silca. Foi um livro muito triste, porque foi um livro em que eu percebi que poderíamos ser maltratados por simples facto de queremos sobreviver. E só por isso, mais nada. A única coisa que a Silca queria era sobreviver, fez o que pôde e o que não pôde para sobreviver, e acabou por sofrer mais por causa disso. Raiva. Um livro que lhe provocou raiva. E aqui, qualquer das últimas distopias que eu li, a história de uma serva, os testemunhos, o Vox, ou mesmo as filhas de Eva, foram livros que me deram raiva, porque a mulher é muito maltratada, acaba por ser livros passados no futuro, em que os direitos das mulheres acabam por coar um passado longínco, e isso deu-me alguma raiva, como se todo um proposto que foi feito fosse deitado para o lixo assim, sem ninguém se preocupar muito com isso. Nostalgia. Um livro que causou nostalgia. E este foi fácil. O livro chama-se Este Foi Um Homem, é do Jeffrey Asher, é o último das crónicas de Clifton, e causou-me nostalgia por isso mesmo. Eu sabia que, no momento em que fechei os livros, aquelas personagens iam abandonar a minha vida. Era o último mês onde faziam parte direta dela, e isso criou-me logo saudades à partida, e daí a nostalgia. Medo. Um livro que lhe causou medo. E este também foi fácil. O Misery, do Stephen King, foi um livro que... Meu Deus! É um livro que eu não consegui ler à noite, é um livro que... É mesmo um livro onde nenhuma personagem, digamos assim, deixa de causar medo, porque eu acho que todas elas são um pouco psicopatas. Finalmente, Angústia. Um livro que lhe causou angústia. E aqui temos uma educação. Causou-me angústia como é que há pais que tratam os filhos assim, causou-me angústia como é que há irmãos que tratam irmãos assim, causou-me angústia que alguém tenha que sair do seu lar, da sua casa, daquilo que deveria ser o seu conforto, para poder vencer na vida. E isso deu-me uma certa angústia também. E pronto, aqui fica a tag. Digam-me se gostaram, digam-me se... Olhem, digam-me quais eram os livros que ligavam a cada sentimento que eu vou gostar de ver. E vemos no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!